Olá passageiros do mundo do sobrenatural, hoje eu trago para vocês mais um vídeo que eu vou dizer que é uma curiosidade porém antes de falar a respeito desse vídeo convido a todos a darem uma passadinha aqui embaixo na descrição e conhecerem as redes sociais do canal, o blog Passaposte para o Sobrenatural e o Instagram arroba milas underline freitas, além disso já deve ter passado aqui por cima o nosso card do canal de gameplays ou seja, se você gosta de games, vá lá, se inscreva e participe dos nossos jogos gravados em estreia então pessoal, conforme eu lhes falei, hoje lhes trago mais um vídeo que enquadrarei apenas como notícia do blog porque é uma curiosidade, muitos já ouvimos falar a respeito dos vampiros mas vocês sabiam da história de um suposto vampiro cujo coração perfurado e a estaca encontram-se guardados? Convido a todos a conhecerem a história de Auguste de Lagrange quer saber mais a respeito dessa história? Aguardem após a intro do canal até já o mito do vampiro ainda ocupa o primeiro lugar entre as criaturas mitológicas mas o que é um vampiro? É um ser mitológico que para sobreviver se alimenta da essência vital de outras criaturas o sangue o termo vampiro tornou-se popular no início do século XVIII após a influência da superstição na Europa Oriental e nos Balcãs em 1897, graças ao romance de Brow Stoker, Drácula, houve sua consagração nos Estados Unidos e particularmente na Louisiana, Nova Inglaterra, Rhode Island e Connecticut no início de 1900, as pessoas estavam convencidas de que muitas das pessoas que morreram de tuberculose foram realmente vítimas de um vampiro com a tuberculose, os pulmões são danificados o sangue produzido sobe para a boca, vazando e saindo para pensar em um sangramento não natural muitos casos documentados dizem eles de pessoas desenterrando entes queridos para remover seus corações na crença de que o falecido era um vampiro e que ele era responsável por mortes e doenças na família essa psicose desencadeou uma verdadeira caça aos vampiros um dos casos de perseguição mais famosos e documentados estrelou o vampiro Auguste Delagrange Delagrange, que era um herbalista que tentava aliviar a dor das pobres vítimas da tuberculose foi responsabilizado pela morte de mais de 40 pessoas durante uma das piores epidemias de tuberculose nos Estados Unidos ele foi acusado de sangrar vítimas desarmadas, incluindo muitas crianças dois deles o perseguiam, um padre católico e um vodô de Onganjan os dois não lhe deram paz, eles queimaram sua casa, destruíram a casa de seus parentes e amigos e mataram muitos de seus alunos Auguste Delagrange, em 1912, refugiou-se em um chalé na pequena cidade da Louisiana uma noite encontraram, capturaram-o e plantaram uma estátua em seu coração como contou o romance de Bram Stoker seu corpo foi queimado, entregando sua alma à condenação inevitável dele, porém, mantiveram o coração seco e mumificado o coração do vampiro e os restos da estaca que o destruíram ainda são preservados em uma caixa de carvalho de 12 centímetros de altura 11 centímetros de profundidade e 30 centímetros de comprimento a placa, na parte superior da caixa, indica o dia em que Delagrange foi queimado os tecidos do coração secos e cobertos com o revestimento protetor de seda no ventrículo esquerdo existe um orifício muito profundo que indica o ponto em que a estaca de carvalho foi inserida na caixa também foi colocada a estátua com a qual Delagrange foi morto cerca de 20 centímetros com a extremidade mais baixa e a alça fina para poder deslizar entre as costelas da cavidade toráxica como uma adaga com apenas um ou dois golpes de martelo essa história ainda tem muitas sombras hoje quem foi Auguste Delagrange? um homem bom que tentou aliviar a dor dos doentes de tuberculose ou realmente um vampiro sedento de sangue? então pessoal você já tinha escutado falar a respeito do Delagrange durante as pesquisas para o blog eu encontrei essa história e resolvi trazer aqui a título de curiosidade até porque eu não conhecia e creio eu que muitos de vocês também não conheço e naquela época como as pessoas não tinham muito conhecimento das doenças eles entendiam que a tuberculose poderia ser o efeito de um ataque de um vampiro ou até mesmo um vampiro como deu a entender das pessoas que iam lá desenterrar seus entes que morreram de tuberculose para arrancar o coração deles com medo de que eles aparecessem e transformassem as outras pessoas e além disso como também falei no sanatório de Ravely Hills que também tinha tuberculose as pessoas acabavam contaminando outras sem saber então dava a entender que aquela pessoa que estava com a tuberculose contaminou o povo da família quer dizer, não é que contaminou se for vampiro ele atacou a todas e na realidade era apenas uma doença então pessoal eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo diga aqui nos comentários se vocês conheciam essa história o que vocês acharam que eu vou querer saber eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram dê o like não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos porque assim também ajuda o canal se é a sua primeira vez aqui no canal se você chegou a partir desse vídeo e gostou inscreve-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos porque além desse vídeo que é na playlist de notícia temática do blog enrolou a língua há também uma playlist de lendas, mistérios, lados sobre dos games e muitas outras e há duas playlists em que a participação de vocês a participação dos inscritos uma de experiência sobrenatural e outra de foto, fotografia e fantasia ou seja, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural ou então pode encaminhar via áudio no whatsapp que eu vou deixar aqui embaixo e na descrição apenas peço que se identifique e diga a sua localidade para que eu entre em contato e se você tem uma foto fotografia fantasma, ufológica, inexplicável e também queira compartilhar aqui no canal eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto foto, fotografia fantasma para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos então, muito obrigada por assistir e até a próxima notícia temática do blog aqui no canal beijo, tchau!